E olha que legal, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás está com inscrições abertas para projetos para construção de casas populares. Bárbara Lauria está ao vivo e traz as informações para nós. Olá Bárbara, boa tarde. Oi Alex, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o TJ Goiás. Pois é, estão abertas as inscrições para o concurso público de projetos de arquitetura para habitação social. Para falar um pouco mais sobre esse concurso, eu estou com a gerente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui de Goiás, a Isabel Pastore. Isabel, boa tarde, obrigada pela participação. Quem pode fazer as inscrições nesse concurso? Qualquer arquiteto urbanista ou empresa de arquitetura, desde que esteja registrado em dia com o CAL. E como que elas devem ser feitas? As inscrições são feitas mediante a própria apresentação do projeto. Eles devem ser apresentados na sede do CAL, impressos e envelope, até o dia 19 de fevereiro, às 16 horas. Quem quiser mandar do interior, pode mandar pelos correios, com a postagem até a mesma data. E o que precisa conter nesse projeto, já que ele é focado para a habitação social? Será executado em parceria com a GEAB? Sim, será executado em parceria com a GEAB. A proposta é para uma casa, na quadra 61, do Jardim Vera Cruz, na região oeste de Goiânia. E o que vai ser apresentado no projeto, é o projeto, uma ideia geral do projeto, para que a banca possa julgar a melhor proposta. É uma boa oportunidade também, já para profissionais que estão na área, mas para quem está iniciando a carreira. Sim, os recém-formados podem participar sem problema. E os alunos podem participar desde que acompanhados de um professor. E os prêmios são interessantes. Nós temos 10 mil para o primeiro prêmio, 5 mil para o segundo, 3 para o terceiro. E o primeiro colocado tem garantido a assinatura de um contrato de mais 15 mil reais para a elaboração do projeto completo. Tem algum site para essas pessoas olharem mais informações sobre esse edital, algum telefone? Sim, o site do Conselho de Arquitetura, que é calgeo.gov.br. E o telefone é 3095-4655. O telefone das 9 às 17. Está acabando as inscrições, é bom as pessoas correrem, vai até que dia? Sim, a gente tem bastante gente ligando, quer dizer que vai ter muita procura, até o dia 19 de fevereiro. Tem só esse prazo então, melhor acelerar? Melhor acelerar, porque tem que entregar uma boa proposta para conseguir vencer o concurso. Está certo, obrigada pelas informações, boa tarde. Boa tarde, obrigada a você. Alex, voltamos com você aí no estúdio. Ok, Bárbara, obrigado pela participação.